A UEA é gigante, mas pô, os cursos que eu quero ainda não chegaram. Tá na hora de dar um upgrade, hein? O homem, a lenda, a fera, Amazonino Mendes tem tecnologia no seu DNA. É o governador da inclusão digital, de projetos como um computador por aluno, construtor de mais de 260 laboratórios de informática em todo o estado, criador do primeiro centro de inclusão digital indígena. Ele fala e faz, e tá pronto para dar o próximo passo, revolucionar de novo a educação do Amazonas. Com novas tecnologias, surgem novas demandas e oportunidades. E de olho nas profissões do futuro, o negão vai ter a UEA Tech, noto de ensino focado em áreas tipo engenharia de software, machine learning, big data, web 3.0, inteligência artificial, game development e muito mais. E não é só a UEA que vai virar tech não, hein? O Paizão tem grandes planos para o CETAM. Vamos modernizar os cursos já existentes e criar outros para atender as demandas da indústria 4.0 da Zona Franca de Manaus. E sabe qual o melhor? Essas áreas vão estar superaquecidas, mano. Antes de sair da faculdade, já vai estar empregado. Amazonino conhece o caminho. Ele fez e vai fazer muito mais pela educação da Amazônia. Confia!